Olá, eu salto os irmãos com a paz do Senhor, eu venho aqui louvar o Senhor com mais um hino da harpa cristã. Eu amo os hinos da harpa cristã, eles trazem muito refugio, coração, muita paz, as nossas almas, tá bom? Eu vou cantar o hino número 41, A Cristo Coroai. A Cristo Coroai, que por nós encanou, E Deus, o Santo Deus é Pai, aos homens revelou, em sua compaixão, em sua mocidão. Quem vê a Cristo, vê ao Pai, sem ver seu coração, a Cristo Coroai, dentro do Criador. O Filho do Eterno Deus, do Mundo Salvador, Jesus Emmanuel, o Grande Redentor. Em busca dos pedidos, vem o nosso bom pastor, a Cristo Coroai, que sobre a cruz ganhou. Por nós, eterna redenção, e para o céu voltou, ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Jesus, da morte, o Vencedor, que a salvação nos traz. A Cristo Coroai, de todos, ó Senhor, a quem a multidão, seus acalma com fervor. Eis o Cordeiro ali, que sobre o trono está, quer viver, reina lá por nós, é cedo voltará. Ai, deu uma engasgadinha, mas Deus é bom. A gente só anda com gripe esses tempos, né, irmãos? Mas tá bom. É, muito bom louvar o Senhor, e como diz aqui no hino, né, que Ele foi para o Pai, mas cedo Ele voltará. Tá, então, temos que crer na volta do nosso Senhor Jesus, que Ele breve vem buscar o Seu povo. Estamos vivendo os dias difíceis, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Embora, às vezes, nós queremos nos desesperar, né, por tantas coisas ruins que estão acontecendo, né, Mas Jesus, Ele ainda está sob todo o controle, né, das nossas vidas, do mundo e de todas as coisas. A paz do Senhor Jesus para todos. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém!